Putaria, 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 putaria É festa particular, cada um chega com o texto É festa particular, cada um chega com o texto Vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo Vai aquecendo É um pique novo Assim, assim Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Todas elas tá querendo Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Desse jeito, vai! Vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Paula fora, Paula dentro E aí, mano, Rick TDA Pra mim tem umas pique, tá querendo Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Desse jeito, vai! Putaria, putaria Putaria, putaria 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 É festa particular Cada um chega com o texto É festa particular Cada um chega com o texto Vai aquecendo Aquecendo Vai aquecendo É um pique novo Assim, assim Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Todas elas tá querendo Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Desse jeito, vai! Vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Todas elas tá querendo Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Desse jeito, vai!